A iniciativa do Nilson, por ter dado esse pontapé inicial aí, realmente eu estou há 23 anos no comércio aqui em Juguitiba e eu tenho os funcionários da prefeitura como meus clientes preferenciais desde 1990. Eu acompanho com vocês as dificuldades que vocês têm em relação a salário, defasagem, é tão irrisório a remuneração. Eu tenho como exemplo a Duralice do hospital, que tem 23 ou 25 anos e ganha um salário muito baixo. A velhinha, que é uma cliente de 23 anos, além de ter a Tayla hoje, a Tayla já está uma moça. E tantas outras pessoas que estão aqui, que compram de mim desde 1990. Então, perfeito, esse é um momento histórico realmente, porque desde 1990 eu vejo, eu sinto. Teve vezes que teve funcionário que teve que fazer acordo para poder pagar a dívida na loja, porque o salário que ganhava não dá para pagar aluguel, para comprar comida, para viver, para sustentar os filhos. Parabéns aos vereadores, Pedro Ângelo, Edson, todos vocês, por ter apoiado essa iniciativa do Nilson. E vocês, coragem sim, porque eu nunca tinha visto uma união tão grande, uma sala tão cheia, os funcionários com a coragem de mostrar a cara. Que vocês continuem assim. Quando eu, vou falar aqui agora uma coisa que eu nunca disse, quando eu resolvi apoiar o Francisco Júnior, eu só fiz um pedido para ele. Você se lembra? Qual foi? Fala para ele. Olha, foram muitos pedidos que você fez. Agora, para me lembrar, o único pedido seu, mas eu vou dizer, né, que acho que um dos pedidos que todo eleitor, ele faz para aquela pessoa pela qual ele vai depositar o seu voto de confiança, é que a gente possa olhar para aqueles que mais precisam. Certo. Certo. Alião. Eu falei para o prefeito exatamente isso. O que eu mais quero de você, a única coisa que eu quero de você, é que eu olhe pelo funcionalismo público, que dê um plano de carreira para eles, que dê melhoria de salários, porque eu quero eles comprando na minha loja cada dia mais. Eu não sou bom. Eu quero, sinceramente, que vocês tenham um bom salário para consumir no Frigoiano, no Rotirraf, no Péu, nas lojas de calçado, nas lojas de lingerie, enfim, no comércio, ter condições de comprar seu próprio remédio, não ficar dependendo da farmácia, do hospital, né, doutor Ailton. Enfim, que vocês tenham qualidade de vida e salário, como já disse o prefeito, salário é que dá para vocês qualidade de vida, dá alegria, dá um bom humor. Eu, sinceramente, parabenizo vocês por esse dia e que não seja só essa vez. E eu tenho certeza que o prefeito, como ele disse para mim, ele disse em público, ele não vai fazer perseguição política. Ele não vai transferir ninguém da prefeitura lá para o cemitério, ninguém do hospital lá para o fim do mundo, porque era assim que acontecia antigamente com as denúncias que eu ouvi. E se ele fizer isso, gente, eu estou do lado de vocês, ele não vai fazer, tenho certeza. Prefeito, Deus abençoe e que cada dia mais você possa ter do céu aquilo que você precisa. Valeu! Obrigado, Deus abençoe e que cada dia mais você possa ter do céu aquilo que você possa ter do céu aquilo que você possa ter do céu aquilo que você possa ter do céu.